Quem gosta de ir às compras economizar, esse mês é muito aguardado. É a Black Friday que já está chegando por aí, hein? E para os comerciantes a expectativa é de recuperação das vendas. E aqui na nossa região não é diferente não. As lojas já estão a todo vapor e os clientes também precisam ficar atentos. Dá uma olhada. A data foi uma criação norte-americana e já proporcionou cada tipo de cena. Consumidores alucinados em busca das melhores ofertas no dia seguinte ao Dia de Ação de Graças, no mês de novembro. Mas a Black Friday, a tal sexta-feira dos descontos, não ficou restrita só à terra de Trump e Biden. Olha aí imagens da Espanha e da Inglaterra. Sim, as loucuras se repetem até do outro lado do Oceano Atlântico. Aqui no Brasil a Black Friday chegou há 10 anos e em 2014 já gerou mais de 1 bilhão de reais em vendas só pela internet. É claro que a coisa cresceu e tomou também o comércio de rua, que já se prepara para a edição 2020, marcada para o dia 27 desse mês. Em outubro já começa a procura de clientes pesquisando, ah, mas e no Black Friday vai estar mais barato, no Black Friday vai ter preço lá embaixo mesmo. A gente já vem se preparando um tempo antes com a grande produção para a gente conseguir mesmo descer os preços, fazer preço mais em conta, principalmente na linha de imóveis que a gente produz. E em ano de pandemia, com as pessoas mais em casa, o comércio aposta que alguns produtos em especial vão ter a preferência na hora da compra. A grande procura está sendo por estofados, colchões e também linha de televisores, linha de tecnologia aumentou bastante, mas principalmente linha de estofados e colchões deu uma alta muito grande. É, mas sempre tem um mais, né? Fique esperto, porque as pegadinhas também podem surgir na sexta-feira, que para alguns é a mais esperada do ano. É bem importante a gente pelo menos saber o preço do produto que a gente está procurando antes dessas datas especiais, para que você possa ver se realmente ele está com desconto. Eu tenho um hábito de considerar compra, assim, de produtos que tem um valor um pouco maior, um processo. Então, eu penso em comprar aquele produto, eu faço uma pesquisa, agora é tão simples, né? Com o celular, a gente consegue um minutinho em um site de busca, que já vai elencar para a gente em vários sites quanto aquele produto está, e aí a gente consegue observar se esse produto está aumentando de preço, se ele está baixando, enfim, pegar uma boa oferta. Agora é ficar atento às dicas e torcer para que cenas assim não se repitam, até porque o coronavírus também deve sair para comprar na Black Friday.